5.50 na luta, acorda a família como é que é? Sabe como é que esse nome funciona? Deus ajuda quem madruga Acorda certo, vá até o que é seu Richo! Incentes mais velhos não vencer o Covid-19 não vai variar Isso aqui é pro batalhador Amazongar é um engaixador Trabalha não dá confiança Essa trampa que tá lá na placa Vamos embora, bota em força baixa Trabalha não dá confiança Trabalha mesmo não dá confiança Mas compadre que tá na puta Tu fica parado, mama não luta Trabalha não dá confiança Essa trampa aqui na correria Todos se atraspondem cada dia Trabalha não dá confiança Trabalha mesmo não dá confiança Trabalha não dá confiança 5.30 põe o pé na estrada 5.50 põe a mão na massa Me mando pra correria Fazer um bug com essa maioria Que é pra trampa no entranha Varilha Não se for negatadinha A gente busca com todos a dígia Que é pra alimentar as nossas grilhas Trampa que hoje a vida é pinta Trampa que não tem distinta Porque nada cai do céu Acontecendo foi aquele que é céu E ela é minha fé pela manhã Não lhe resta nada se não se empenhar Eles aqui nos chamam todos de zundeiros Me chamam de sapateiro, lotador e tá aqui São mesmo saqueiro Mas na verdade somos guerreiros Tenho contas pra pagar Seu aqui no foro habilidoso com certeza Nem caso fogo apagar Então não posso aqui fazer mangonha Porque a mangonha faz xixi na cama Então levanta da cama Aperta vamos a conta tua alma Tropa que já nos engana Pega a visão, tropa nos engana Temos a filha do gana Temos a filha do nosso gana Cita não tem nada assim mas We trabalha Isso aqui é pro batalhador Amazô do gana e o engachador Trabalha num da confiança Trabalha num da confiança Essa trampa que tá lá na plasta Vamos embora, bota aí vossa passa Trabalha num da confiança Trabalha mesmo num da confiança Mas compadre que tá na puta Não fica parado, mama não luta Trabalha num da confiança Trabalha num da confiança Essa trampa aqui na correria Todos se atras de pôr negra da ticha Trabalha num da confiança Trabalha mesmo num da confiança Muita confiança, muito trabalho, quem tá com ganha, bomba nunca molha Muito foco, fé, vida é batalha, aqui só se viva, anda pra mortalha Sei lá, carma, nem ganhine, que agu, que agu, que ganhane, que ganhane Eu sou jornada, vendo o nosso tipo, mamachina, aquilo que não é teu Tocando todo o suor e feio que bebeu, muita dedicação nessa correria Passando o dono da padaria, a fé maria, inquirindo os olhos por virar nata Que todos os dias torna na puta, e nessa luta tá cobrador Tratadoria, mamá zungueira, motoqueira, mamá que tendeia Mano, tá no turutumba pra maica, é memorosa cavar batata Nosso muncado vem aqui da placa, parada é o que? Parada é morrer Por isso é que a gente transpira, pra meter comida num pifo É trabalhando que vem o pão, moíbe não Então trabalha, trabalha, vai atrás do sonho, você consegue mormar Você aqui é pro batalhador, amassou um garalho e um engaçador Trabalha, não dá confiança, trabalha, não dá confiança Essa trava que tá lá na plata, vamos embora, bota aí você passa Trabalha, não dá confiança, trabalha mesmo, não dá confiança Mas compadre, quitando a puta, não fica parado, mamá não luta Trabalha, não dá confiança, trabalha, não dá confiança Essa trava que tá lá na correria, todos os atras de pó na cada dicha Trabalha, não dá confiança, trabalha mesmo, não dá confiança Depois do 12 ou 8, o melhor, depois da tempestade vê a bonança Trabalha, não dá confiança, trabalha mesmo, não dá confiança A se virar, a se virar, a se virar Não fica parado, quero morar a tropa, se virar Levanta dali, quero morar a tropa, se virar Isso é 9-0 Rijo 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 Legenda por Sônia Ruberti